Tanjiro Kamado pode ter evoluído muito em Kimetsu no Yaiba, ao ponto de sim, se tornar um dos personagens mais fortes a enfrentar as luas de Muzan. Porém, assim como qualquer ser carnal, Tanjiro tinha suas limitações e fraquezas, e é exatamente sobre isso que a gente vai explorar aqui. Bora conferir as maiores fraquezas de Tanjiro. Se você curtiu a ideia e quer ver mais de Kimetsu aqui retornando no canal, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever e comentar quais vídeos vocês querem ver aqui, fechou? Então acho que agora a gente pode começar. Tanjiro Kamado é um modelo exemplar de protagonista shounen ideal, que sempre se esforça para fazer a coisa certa e tem empatia com todos, inclusive seus inimigos. Embora ele possa não ser o personagem mais envolvente do elenco principal de Demon Slayer, ele desempenha seu papel muito bem, e a imensa popularidade da série aumentou em parte devido a sua simpatia. Desde o início da sua jornada para salvar a sua irmã Nezuko da perda de sua humanidade, Tanjiro passou por um crescimento explosivo como espadachim e membro da Corporação dos Caçadores de Demônios. No início, ele mal conseguiu enfrentar os escalões inferiores dos 12 Kizuki, mas mais tarde ele conseguiu lutar em pé de igualdade com os mais fortes entre as duas superiores. Não há dúvida de que Tanjiro é um espadachim prodigioso, mas ele também sofre com algumas deficiências que diminuem sua força em geral em Demon Slayer. Em oitavo, a sua própria irmã. Como Nezuko quer salvar Tanjiro quando ele se mete em problemas, e como Tanjiro está sempre se metendo em problemas ao lutar contra os demônios fora de seu alcance, Nezuko é frequentemente forçada a lutar. Em muitas dessas situações, ela é tentada a beber sangue, forçada a entrar em frenese ou ferida drasticamente. Se Tanjiro desse um passo para trás, até estar pronto, isso não aconteceria com tanta frequência. Mesmo durante a briga com Daki e seu irmão, de Otaru, Tanjiro comentou como lamentava ter feito Nezuko lutar, mesmo que ela quisesse protegê-lo. 7. Ele não consegue usar todo o seu poder com frequência. Tanjiro tem um poder incrível que é especialmente eficaz contra demônios, o estilo da respiração do sol. No entanto, ele não pode usar essa técnica com tanta frequência, já que o Hinokami Kagura causa um grande impacto em seu corpo e bem-estar. Isso é frustrante porque atrapalha seu crescimento e também lhe causa problemas na maioria das vezes. Ele usa mais em lutas mortais e quando fica sem opções futuras, e também o usa a ponto de se machucar fora da luta, deixando seus aliados segurarem as pontas até que Tanjiro possa de alguma forma voltar à batalha. 6. Ele não cuida de si mesmo. Usar excessivamente o Hinokami Kagura, ser um matador de demônios com o grande objetivo de matar Muzan, e coletar sangue de demônios de alta escala 1, são exemplos de que Tanjiro não cuida de si mesmo. Se ele cuidasse de si mesmo, não se colocaria nessas posições em primeiro lugar. E ainda pior do que isso, ele também se esforça mesmo quando está se recuperando ou apenas treinando. O que significa que está constantemente colocando sua saúde em risco, porque não consegue ser paciente ou dar um passo para trás e deixar que outros assumam o controle um pouco. Esse é um problema comum com muitos protagonistas shounen. 5. Extrema honestidade. Por um lado, Tanjiro é extremamente honesto, onde tudo o que faz é com boas intenções, e ele nunca fará nada para enganar alguém que ia encontrar. Embora alguns possam ver isso como um bom traço de caráter, a incapacidade de Tanjiro contar uma única mentira o colocou em apuros em missões oficiais para o corpo dos caçadores no arco do distrito de entretenimento. Dado que o seu trabalho é lutar contra demônios sedentos de sangue, que estão mais do que dispostos a usar truques e desinformações para enganar suas presas, essa qualidade pode não ser tão ideal para alguém na sua posição. Mesmo ao tentar mentir, seu rosto assume uma expressão de dor que é uma revelação mortal para quem deseja interrogá-lo. 4. Imprudência. Mesmo em situações em que ele está lutando para se mover após sofrer ferimentos graves, Tanjiro nunca hesitará em se atirar no inimigo se isso lhe permitir salvar alguém no processo. Novamente, essa é uma qualidade extremamente nobre em sua maior parte, mas também pode levá-lo a um grave perigo contra oponentes muito mais fortes e experientes do que ele. Às vezes suas ações salvaram a vida de civis inocentes ou de outros membros do corpo dos caçadores de demônios. Em outras ocasiões, ele se deixou aberto ao ataque assim que sua onda inicial de energia desapareceu. Embora ele seja geralmente um estrategista astuto, a imprudência de Tanjiro também o deixou vulnerável às vezes, e ele poderia não ter sobrevivido se não fosse pela intervenção dos seus aliados. 3. Um temperamento ardente. Apesar da sua raiva ter permitido que ele ultrapassasse seus limites e ganhasse algumas vitórias contra demônios, o temperamento explosivo de Tanjiro também o coloca em apuros ao enfrentar as duas superiores. Naturalmente, o seu talento prodigioso, aliado à sua boa sorte e à ajuda de seus aliados, acabou salvando ele de situações em que estava basicamente derrotado. Mas este é um mero remédio para o problema e não um tratamento que atinge a fonte. Sua raiva para com os demônios também é bastante justificada, dado o quanto ele perdeu por causa deles. Mas essa raiva cegamente também o levou a tomar ações arriscadas que poderiam não ter valido a pena, se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Felizmente para ele, o destino sempre brilhou sobre ele na hora certa nas batalhas. Mas isso a gente pode concordar, que é sorte de protagonista, não é mesmo? 2. Controle limitado da respiração solar Considerando o progenitor de todos os estilos de respiração e o mais forte de todos, a respiração do sol é um recurso mais poderoso do arsenal de Tanjiro, pois é incrivelmente eficaz a lutar até mesmo contra os demônios de maior classificação entre as forças de Muzan. Tanjiro usou com grande feito contra as duas superiores até agora, mas seu poder também tem um grande custo para seu bem-estar. O cansaço do uso da respiração solar atinge o corpo de Tanjiro rapidamente, e ele se esforça para realizar ataques consecutivos por longos períodos no anime. Mesmo depois de ele ter superado a maioria dos seus erros no uso da respiração do sol no mangá, ainda houve uma boa quantidade de consequências quando ele o empregou em um combate por longos períodos, sugerindo que é uma faca de dois gumes, em virtude de ser seu estilo mais potente, mas também colocar o interior de Tanjiro em completo perigo. E em primeiro, indecisão, a vida de um caçador de demônios certamente será repleta de decisões difíceis, pois eles constantemente arriscam as suas vidas e as dos seus camaradas na esperança de finalmente erradicar todos os subordinados de Muzan. Devido a sua necessidade inata de salvar a todos, e subsequente incapacidade de fazer sacrifícios, Tanjiro ficou em falta em situações tensas, com a mais notável delas ocorrendo no final do arco da Vila dos Ferreiros. Embora tenha sido sorte naquela ocasião, já que Nesco sobreviveu à explosão da luz solar, sua indecisão também lhe custou em lutas, quando não conseguiu escolher qual estilo de respiração usar para um determinado inimigo. Lutar contra demônios requer uma concentração e raciocínio rápido, devido a sua velocidade e forças esmagadoras. E Tanjiro teve sorte porque sua hesitação não lhe custou a sua vida. Fala aí, você conhece outras fraquezas do nosso protagonista? Então comenta aí embaixo, não se esquece de deixar o like e se inscrever também. Essas são as partes mais importantes do vídeo, e eu vou ficando por aqui, mas sem antes pedir o seu comentário, o seu feedback, no que a gente pode melhorar. Então é isso galera, até a próxima, fui, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho